Olá gente, estamos no Rodoanel, esse Rodoanel aqui que está em Perus, que é interligar a Zona Norte de São Paulo para várias regiões, para Castelo Branco, Régis Bittencourt, Zona Norte e Castelo Branco, Régis Bittencourt um Rodoanel que está incompleto em São Paulo, mas Praça de Pedágio é o que mais tem olha só, Praça de Pedágio aqui, mais à frente aqui uns 3km tem outra Praça de Pedágio para quem vai para Campinas, Jundiaí essa aqui é a Praça de Pedágio para quem está vindo do Rodoanel, Rodovia dos Bandeirantes aí agora e vai para Franco da Rocha, Caíras, Praça de Pedágio, é obrigatório pagar Pedágio no Rodoanel e ainda por cima, um Rodoanel incompleto, quem é responsável por esse Rodoanel incompleto? seu Geraldo Alckmin, aí ó essa parte ali que teria, teria que ligar a Zona Norte de São Paulo, subir as montanhas aí e está incompleto mas Pedágio é o que mais tem, né? É isso aí agora aqui pra frente tem outro Pedágio e tem esse Pedágio aqui para quem vai para Franco da Rocha, Caíras, Francisco Morato está aí gente, o Rodoanel que é incompleto obra superfaturada está aí sendo investigado, né? pelo Poder Público de São Paulo aí, está aí valeu